Gente, eu acabei de acordar, é que eu fui dormir tarde ontem, e comecei a ver os vídeos do Davi quase desistindo do BBB, e eu fiquei muito, muito triste, muito angustiada, muito chateada, porque esse é o retrato do que acontece. Você vê um cara que é feliz, um cara que acredita nos seus sonhos, com um cara que corre atrás dos seus sonhos, um cara que falou várias vezes ali dentro, eu vou vencer, eu vou vencer, eu trouxe alegria, eu sou feliz, e que você vê agora quase desistindo do jogo por não estar aguentando a pressão, por não estar aguentando o massacre que estão fazendo com ele. Ah, mas isso é um jogo, é um jogo, isso é um jogo, mas esse é o jogo da vida também, isso é o jogo que acontece aqui fora. Quantas vezes a gente não viu uma criança preta, uma pessoa preta, se sentindo mal no ambiente onde ela está, né, isso acontece em escolas, isso acontece em ambientes de trabalho, isso acontece nas ruas, isso acontece em todos os lugares, o tempo todo, né, então a gente está vendo um retrato da vida ali dentro. E o Davi, ele não está entendendo nem o porquê, o porquê que está acontecendo tudo isso com ele, porquê que está acontecendo tudo isso com ele.